Eu não conhecia o amor Antes que eu olhe eu te vejo sorrindo O que estou sentindo é amor Nunca ninguém me deu valor Assim de verdade Com você eu faço o que for Quem sabe Nossa história pode brilhar no infinito O mundo contigo se enche de paz O meu coração se entregou Não tem jeito Tudo é perfeito Se estou com você, junto a mim O meu coração se entregou Não tem jeito O tempo inteiro só penso em te fazer feliz Eu não conhecia o amor Assim de verdade Em qualquer lugar que eu vou Saudade Antes que eu olhe eu te vejo sorrindo O que estou sentindo é amor Nunca ninguém me deu valor Assim de verdade Com você eu faço o que for Quem sabe Nossa história pode brilhar no infinito O mundo contigo se enche de paz O meu coração se entregou Não tem jeito Tudo é perfeito Se estou com você, junto a mim O meu coração se entregou Não tem jeito O tempo inteiro só penso em te fazer feliz O meu coração se entregou Não tem jeito O meu coração se entregou Não tem jeito O tempo inteiro só penso em me fazer feliz Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá O meu coração sem tempo não tem jeito Tudo é perfeito se estou com você junto a mim O meu coração sem tempo não tem jeito O tempo inteiro só penso em te fazer feliz Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá... Tchau, tchau.